Música Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho ali vai ser a noite Olá mais louco da cidade, com os caras mais loucos da região Ivan Black Louco, diazinha Falco Diazinha Tornado Cuda Jack Nossa, parou o trance Galerinha mais, mais top, top, top de Curitiba Isso é louco meu irmão, dá até medo Ô galera, montei um pouco o APM Aham, aham. Aham, 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 aham Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.